Salve galera do YouTube, tudo supimpa com vocês, pra quem não me conhece, eu sou o Pedro Costa, este é o canal Parque 17, seja muito bem-vindo ao meu canal, e o vídeo de hoje é gameplay, gameplay bem nostálgica, pra falar a verdade, viu, de GTA Sonander, aquele histórico do Playstation 2, só que eu vou jogar pelo celular, eu comprei ali a versão no Google Play, tô jogando há um tempinho, e trouxe pra vocês a primeira missão, pra dar aquela nostalgia pra todos os fãs aí de GTA, né, Esse GTAzinho aí, que ficou pra história, GTA Sanander, e se você é novo no canal, já peço que se inscreva, que ative o sininho pra não perder os próximos vídeos, e pra todos vocês que estão me assistindo, já deixa esse like, comenta o que você achou, e sim, bora pro vídeo. Então vamos lá galera, famoso menu, né, e essa entrada, pouco famosa, hein, essa musiquinha. Quem não conhece essa música, pelo amor de Deus, hein, e o GTA desde sempre demorando, né, a começar. Não sei se a imagem e o áudio vai ficar muito bom aí, galera, do jogo, porque é celular que eu tô jogando, né. Aí tá voltando pra casa, né, tá no aeroporto, eu não manjo muito de inglês, galera, pra falar pra vocês o que que tá rolando direito da história e tal, mas tá aí, né, ele chegando no aeroporto, voltando pra casa, pegou um táxi, opa, ó a polícia já querendo enquadrar nós, porra. Ó, pediu pra mostrar as mãos, né, pará, fizemos nada, porra, vamos ter que deitar no chão, tá de sacanagem, já tá algemando a gente, ah, não, porra. Pegou nosso dinheiro, mano. Roubou nosso dinheiro, mano. Oi, bem-vindo de volta. E já roubando a gente. Polícia corrupta. E vai levar nós mesmos, pô, já chegamos sendo roubados. Caraca. Pela própria polícia. Olha aí. Xingou o taxista, coitado. Ó, boteu nossa mala de qualquer jeito, absurdo, pô. Ó, a cidade, que massa. Um dos melhores GTAs, galera. Ó, o trem, muito foda, velho. Mas vai levar a gente preso mesmo? Caramba. Eu falando como se nunca tivesse jogado. Zerei só duas vezes. Alguém deve estar entendendo aí, né? Porque eu não tô entendendo muita coisa, não. Só porque eu conheço mais ou menos a história. Eita, pô. Tacou a gente no carro, mano. Mas pelo menos estamos livres, nós estamos presos, né? Ó o zap aparecendo aí, ó. A prova que eu tô jogando no celular, tá vendo? Vamos lá. Agora estamos de fato jogando, hein? Nossa, mas o controle no PC é meio... Ô, galera, para de falar aí, pô. Senão fica difícil pra eu jogar o game aqui. Vou botar até um não perturbe aqui pra ver se me ajuda, porque caramba. Vamos ver se resolve, né? Controles, tal... Ah, essa é a direção. Acho que o analógico é o melhor. Bora. Oxe. Que isso, cara? Como é que pedala aqui, mano? Meu Deus. Não consegue, né? Não! Não consigo. Ué, eu tô segurando aqui, pô. Ué, aí ele pula. Meu Deus. Que... Vai demorar chegar em casa desse jeito, pô. Opa, tô conseguindo. Meu Deus, pô. Não sei jogar mais. Ó, tá pedalando um pouco. Tô apertando pra caramba aqui, pô. Tô apertando pra caramba aqui, pô. Seguro, aperto. Não vale. O que mais eu posso fazer? Ah, vamos roubar um carro, pô. Já chega. GTA é isso. Ei, volta aqui! Ei! Ei! Senhora! Senhora? A senhora gravou. Dá licença? Senhora? Senhora? Tem que tocar essa... Ixi, a polícia. Meu Deus do céu. Opa! Bom ou não? Toma! Ó, ainda é um bandido da gang rival. Bora meter o pé. Toma! Caralho! Tem uma batida ali. Eita porra! Nossa! Já bati! Meu Deus do céu! Aqui é piloto, viu? Bora! Ihuuu! Toma! Bora! Ó aí, mano! Piloto de fuga! Respeita! Ó! Que fino! Opa! Que isso, cara! Sai do meio! Eita! A polícia! Quase! Nossa! Pega essa manobra aí! Tu é doido? E morreu! Meu Deus! Que que é isso? Ainda bem que eu consegui subir de volta. Pelo menos esse jogo é muito bom, pô! Sai do meio, porra! Vai querer brigar mesmo, meu amigo! Ó o povo do Telegram agora! Ó o cara metendo bala em mim! Pera! Eita! Vou morrer! Vou morrer! Se fodeu! Meu Deus! Morri, mano! Já consegui a façanha de morrer na primeira missão, meu amigo! Aqui é a qualidade do game, viu? Então, bora! Toma! Roubei outro! Bora! Nossa! Na cara da polícia! Ó o Zap de novo! Ó o galera do WhatsApp! Sai do meio! Vamo! Meu Deus! Sai do meio! Já vamos nós pro tal do CJ, né? Ó a puta ali! Hahaha! Mas tá melhorando a pilotagem! É uma barra beirada, mas... Carro! Tá de boa, meu amigo! Tô perto, hein? 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 Meu Deus. Pronto, a pênala não anda mais. Toma. Chegamos na casa do CJ, né? Big Smoke. Ixi. Caramba. Não, ele tendo lembranças, né? Pelo visto, perdeu os familiares, né? Meu Deus. Finalmente um amigo. Mataram a mãe dele. É, o CJ perdeu a mãe. Vamos ter que achar quem fez essa merda, né? Partiu o cemitério, então, hein? Iiu. Coitado, né, bicho? Já chegou sendo roubado pela polícia. Descobriu que perdeu a mãe, porra. Chegamos, hein? Good to see you. Hummm, boiola. Triste. Ficamos fora cinco anos. Um trem assim, né? O que é que você é, garota? Você não está brincando com esses asses. Você sabe que nós bífamos. Não tem nada mas um monte de violão. Olha, esse é o homem, o que o diabo é você? Pelo menos eu tenho preso. E quando eu acho que isso faz você um upstando americano, Carl, diga-lhe! Carl, não me diga-lhe, cara. Você não está brincando com isso? Você não está brincando. Você não está brincando? Eu sei que você, filho, rapaz. Oh, merda. Aqui eu vou agora. Oh, o que é? Você não está brincando com isso. Advector. O que você quer dizer? O que? A展ant de sua mãe que morreu? Ainda assim, as coisas passam tudo bem. Deixa eu mostrar o que eu tiro. Oh, meu caro é ele. Fomeiro, né? Fomeiro, né? Fomeiro. É só que você está brincando. Fomeiro, é só que você está brincando. Até nós já morreu também, pô, ainda bem que a gente volta Caramba, toma, meu Deus, explodiram o carro do homem Ah, bicicleta de novo, lasco, não sei andar Oxa, agora eu consigo Ah, aquela bike tava estragada, pô, toma, vamos lá Olha aí, ah, pô, não Olha aí, só é bom, moça, aquela bike aqui tava estragada Bora Aí, pô, sou um ciclista nato Vai, Newwood, lá em cima, ó que foda Meu Deus, estão chegando Meu Deus Fudeu Vou morrer, pô Toma, esse jibre Ih, ah, não Aê, salvo pelo cutscene Pô, morrer de novo na primeira missão é sacanagem, pô Ó, checkpoint, boa Se eu morrer, começa a dar aqui, pelo menos Bora Bora Sou ciclista, já falei Meu Deus, atropeçou a galera Ó, sai do meio Caraca Bora Sai do meio Sai do meio Sai do meio Uh Meu Deus Olha, eu tô até passando gente, vamos Se tu vier aqui, eu boto do meu lado aqui, sentado aqui, todo o programa aqui pra falar sobre isso aí Que tu é um cara Que tu é um mito É um mito É um mito Vamos, agiliza Que eu tô é craque aqui já Meu Deus Já avisei que vai dar merda isso Ah, poxa Bora Eita ferro, lascou Vamos, corre É agora que eu morro Toma Ah, bateu no poste, quebrou ele todinho Vou morrer Eita ferro Vamos Tamo chegando Ae, chegamos Uhuu Tomei bala pra caramba Olha aí, nossa casa Carasinha Ah, esse cara é massa também De novo Olha aí, nossa casinha Garagem Garagem Eles me ensinando o que eu já fiz, né Já tô com o meu carrinho aí Beleza E esse é o início da jornada de CJ Passamos Mais respeito e o dinheiro Que beleza Vou guardar a bike também Olha aí, dois veículos já Olha lá, pega Bike Carro Vamos lá, salvar Olha aí E ali eles ensinando, né Só indo no disquetezinho Ah, perdi meia vida nessa missão Não ganhei um real Que beleza Então galera Essa foi a primeira missão aí, né GTA Sananders Uma nostalgia aí pra quem curte, né Esse game GTA Foi aí na época do Playstation 2 Relembrando aqui os bons tempos pelo celular E é isso, se vocês gostaram, gostam desse jogo Deixa o seu like Se inscreva no canal Ative o sininho Pra não perder os próximos vídeos Quem sabe eu traga mais missões aí do Do CJ Ou traga um vlog massa Que tem também no meu canal Tem vlog Tem unboxing Tem review Tem vários jogos Então se vocês gostarem desses assuntos Se inscreva que vocês não vão se arrepender, beleza? É isso E até o próximo vídeo É nóis E até o próximo vídeo